15 para 7 agora, bom dia, bora academia, começando mais um vídeo sexta-feira Oi gente, boa tarde, sexta-feira hoje, fui para a academia de manhã, nem sei quantos graus estava mas hoje está muito frio, tinha saído sol, até coloquei roupa na máquina, mas roupa não vai secar acho que vou ter que acender a lareira de novo, porque vou esperar para ver se sai sol amanhã está muito frio hoje gente, vou esperar a minha filha chegar da escola para ir lá no banco com ela não consegui resolver o problema da minha senha eletrônica no caixa, tem que ser lá dentro do banco mesmo se tem uma coisa que eu odeio é ir no banco, se for no caixa eletrônico tudo bem, mas ficar lá esperando eu não gosto mas eu vou ter que ir né gente, porque sem essa senha eletrônica não tem como pagar, comprar pela internet então eu vou ter que fazer isso, vou ter que ir está nublado, amanhã vai chover? uhum então, bora lá no banco todo mundo de máscara preta não tem câmera aqui, apartamento que a amiga da Rayane mora, mas acho que ele não está em casa só se ele está dormindo se ele olhar pelo olho mágico vai ver seu olho acho que ele não está em casa não a criança estava dormindo tem um gatinho ali olha gente, a sacada do prédio olha gente, aqui é a vista do prédio onde ele mora, bem aqui no centro de casa do Barbosa imagina se as pessoas não vão olhar para cima e dizer lá, cair lá embaixo do fundo né a gente fica a parte de fundo, até que é legal morar no apartamento né pode sentar aqui quando você estiver depressivo, senta aqui, olha para as folhas secas o meu pessoal é depressivo, ela pula o Muriel tem aquela mochila, Rayane, tem no Mercado Livre, ele tem aquela mochila de levar gato para passear verdade olha gente, aqui tem um campo né, quando estiver depressivo, senta aqui, só não pode pular é a parte do fundo aqui é o apartamento junto o Murimora, amigo da eu não vou mostrar tudo, porque vai que eles não gostam aqui filmar, sofazão chique hein parece o meu, que é o apartamento de som só que é diferente a gente vai com você, você vai comigo então para aí, você chegou em casa gente, já fui lá, resolvi o problema da senha eletrônica e eu vou tentar mudar a senha eletrônica em casa vou mostrar, peguei só umas coisinhas no Mercado, uma cuca, uma cuca normal gente, porque no Rio Grande do Sul é cuca, esse pão coberto com açúcar, lá na minha terra lá em São Paulo, é pão doce, cuca eu nunca ouvi falar, mas é gostoso, eu só não gosto desses açucar aqui em cima, eu tiro tudo fora, e essa cuca acho que não tem recheio, é cuca normal, eu não gosto de cuca cheia de doce não aí peguei só três leite, peguei um sabão em plástico baratinho para misturar com outro, uma bolacha Maria, peguei pepino, limão, brócolis, cebola, peguei três extrato, dois quilos de açúcar e um quilo de arroz, só isso, depois quando faltar mais alguma coisa eu vou lá e pego tá aqui, no meio da minha coberta, no fofinho, no quentinho, no macio, não, morreu não, ele se mexeu olha lá, você mexeu olha gente, quem tá aqui, ó não tá de apertar, de espremer, ó fofo essas roupas aqui, olha só gente, o sol não sabe se sai não sabe se entra, a gente tá a 5 graus a gente tá a 5 graus a gente tá a 5 graus não tá de boa na minha cama, tô assistindo um vídeo ali do canal da Lidas Ribeirinha, umas meninas índia indígena, mas são indígenas que usa roupa normal, tem internet, essas coisas, mas moram no meio do mato no caso de madeira olha quem tá aqui na minha cama, ó o Alfredo, a Nana e o Gatão, e a Nana não perdeu essa mania, ó, de ficar chupando o pescoço do gato daqui a pouco ela dá a cria e tá assim, né Nana? né? eles estão namorando os dois, apesar que são irmãos esse aqui não, esse aqui é adotado né, Alfredo? esse Alfredo é chatinho vou procurar uma série na Netflix depois pra me assistir falando em senha eletrônica vamos reparar escuridão porque eu tô aqui deitada na cama acendi a lareira minhas roupas não vão secar, tá muito frio gente, o negócio da senha eletrônica deu tudo errado ai que saco, fui lá no banco, fiquei esperando mais de meia hora a moça do banco, aquela mulher, resolver ela conseguiu colocar a senha, era pra me trocar a senha em casa tentei trocar e foi bloqueado tomara que eu consiga desbloquear no caixa eletrônica nossa, essa senha eletrônica me dá assinatura eletrônica não é a senha que eu acesso o caixa eletrônico, gente, pra tirar dinheiro pra sacar dinheiro, é assinatura eletrônica pra quem tem o aplicativo da caixa no celular igual eu que pago conta, faço transferência tá me dando uma dor de cabeça já tô com uma raiva, dá vontade de excluir esse aplicativo semana que vem eu vou lá no banco é que eu já paguei todas as contas, né gente agora pagar conta só o mês que vem afinal de contas já tá acabando o mês de novo tá voando então antes de chegar o pagamento do mês que vem eu vou ter que resolver esse problema dessa assinatura eletrônica semana que vem eu vou lá no banco semana que vem eu tenho um médico tem médico ginecologista fazer aquele exame preventivo e eu vou aproveitar, vou passar no caixa eletrônico pra resolver essa bendita senha que deu errado ai que raiva fui resolver um problema chego em casa, tá bloqueado de novo ai que raiva aí apareceu essa mensagem aqui do lado, ó tá bloqueado de novo que saco vamos embora lá que eu vou acender a lareira já recolhi a roupa agora eu vou acender a lareira depois eu vou colocar a roupa ali aqui em frente a lareira pra secar pronto gente, vamos acender o fogo tá cair no tijolo dali da lareira que estranho desculpa gatinho pegar o pau o gatinho tava a gente vai ter que comprar lenho mês que vem porque eu sujei toda minha roupa de cinza ai não acredito a gente vai ter que comprar lenha porque a lenha tá no fim cadê o fósforo? eu deixei o fósforo agora ela tá aqui vou queimar esse pão no velho aqui deixa eu ver deixa eu ver ó não sei se vai dar certo não olha lá gente ó vou acender o fogo o melhor papel pra acender fogo é o jornal não tem coisa melhor mas até aquela caixa de pizza que a gente comeu também já ajuda pra acender o fogo ali se eu não posso deixar pegar nessa blusa de pelinho gente ó se quer uma faixa aqui aí vai pegar fogo no meu casaco os gatos fica tudo aqui gente porque os coitadinhos sentem tanto frio não tem mais lenha fina acabou tudo vamos ver se eu vou conseguir acender com esses aqui tá meio difícil viu e preciso comprar um tripé pra mim gente preciso urgente de um tripé porque não não dá pra filmar assim segurando o celular acho que tá funcionando aqui gente eu troquei a areia ali dos gatos duas vezes mas esses gatos tá com uma cagação parece que no inverno eles cagam mais agora que não tem sol pra secar a areia tem que ficar jogando fora e trocando a areia haja areia acho que tá dez e pouco dez aqui tá sete reais o saco de areia que eu compro pra eles acho que é cinco quilos de areia depois eu vou pro meu cobertor não vou ficar aqui não os gatos que vão ficar aqui esquentando fogo até a lenha fica gelada gente no inverno até a lenha fica gelada tem coisa melhor do que o jornal jornal que queima igual palha eu acho que vai dar certo assim ó ó fogo que bonito olha isso aqui que é uma beleza tem que jogar a lenha bem lá no fundo porque se deixar a lenha aqui na beiradinha a fumaça volta tudo pra cá aí eu vou colocar o varal aqui em frente a lareira as meninas tá desenhando a lousinha eu vou ver se eu acho uma lousa maior pra vocês o que você acha Raíssa uma lousa grande né olha gente a lousa é muito pequenininha pra elas desenharem tem um pequenininha ali ó né sushi ó lá vem ele ó lá vem ele ó ele chega de fininho olhando pro fogo ó ó vai entrada no fogo gato ó ó gente dava ele ó já tá sentindo o calor do fogo né sushi né é esse gato é bravo gente coloca a ração pra ele segura o pote com as duas patas se a gente chega perto ele morde até a mão da gente isso é bravo essa raça de gato não sei que raça é essa mas ela é bem pequenininha gente ó parece um ratinho coisa mais fofa da mamãe né sushi deixa eu colocar mais acho que não precisa pôr mais jornal não parece que pegou eu vou colocar esse tocão aqui lá ó porque esse estoco rende bastante fiquei queimando umas horas ai meu Deus gente olha o tamanho dessa madeira será que eu vou conseguir colocar isso no fogo ai não sei não tô achando que não vai caber aqui não tava só um tijolo aqui ó nossa tá um quinturão aqui gente eu não consigo cabe sim nossa como um bicho é pesado meu Deus Jesus é pesado o negócio ah cabelo e coube né vamos ver se ele vai queimar se ele tava lá fora tá meio úmido vamos ver se vai pegar fogo ó consegui gente o gato quer entrar dentro do fogo entra bobo entra no fogo você vai morrer queimado lá ó o fogo e o gato aqui ó vou queimar vou quebrar isso aqui pra mim colocar no fogo também deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui quebrou 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 Meu Deus, o gato tá com tanto frio, gente. Olha onde esse gato tá. Olha lá, ó. Dentro do fogo, ó. Olha isso. Sushi. Você vai pegar fogo aí, Sushi? Vem pra cá. Ficou com medo de eu colocar minhas roupas ali e esse toco ali agora. Escorrigar aqui pra cima das roupas, olha o tamanho dele. Eu coloquei umas madeiras mais finas por baixo. Pra ver se ele pega fogo, porque ele é muito grosso, ó. Deve ter esperado jantar brasa pra colocar ele. Mas agora deixa, agora já foi. Vem, Sushi, pra cá. Vou colocar o varal aqui. Mas eu vou colocar ele um pouquinho longe. Coloquei outra caixinha lá pros gatos dormir. Gato adora uma caixa, né, gente? Pode comprar a caixinha, a casinha mais chique, mais fofa pro gato. Mas se ele vem uma caixa ou a casinha que você comprou, ele prefere mil vezes a caixinha. Esses gatos são terríveis. Tem um aqui na cadeira, dormindo, ó. Aquele pretinho café. Eu vou deixar esse varal um pouco longe, porque eu tô comendo aquele toco que cai. Queima minhas roupas. Só tinha essas roupas pra lavar bem pouquinho. Do marido já lavei, ele já viajou. Vou procurar uma série pra me assistir. Daqui a pouco tá na hora do cafézinho da tarde. Olha lá, Raíssa, onde o sushi tá. Ele vai pegar fogo. Olha lá. Aham. Sim? Você acredita nisso? Dentro da lareira. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Se vai ser no meio da semana ou no começo da semana. Porque eu não gravo o posto no mesmo dia ou no outro dia. Ainda tem bastante vídeo já pronto pra soltar pra vocês. Quem gostou, deixe seu joinha. Que não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou finalizando mais um vídeo por aqui. Com meus gatinhos fofinhos aqui no meu cobertor. E fiquem todos com Deus. E obrigado por vocês estarem assistindo. Tchau. Tchau.